TBC Notícias 1ª edição está de volta, meio dia 35 e apesar da interdição do hospital materno-infantil, o atendimento de pediatria no Cais de Campinas foi tranquilo durante o feriado de 1º de maio. Quatro médicos atenderam as crianças que foram levadas até o Cais, que em dias normais fica superlotado de pacientes. Esses pais que procuraram por atendimento de urgência no Cais Campinas, contam que o atendimento foi rápido, apesar de ser feriado. Foi bom, foi até rápido, não demorou muito, logo foi chamado para a trinhagem e para o consultório ser atendido pelo médico. Quando ela chegou foi rápido, fez os exames, tudo, ao x, agora ela falta, fiz o exame de sangue, né? Apesar da tranquilidade no Cais, a Priscila saiu do consultório médico muito nervosa. A filha dela está com uma reação alérgica e, segundo ela, a médica liberou a menina sem dar o diagnóstico. Minha filha tem 11 meses e eu quero que interna ela sim, eu quero que interna, porque como é que eu vou tratar dessa menina lá? Eles falaram que não é casa de internação. Falou que não é casa de internação e que não é para me procurar a médica. Os conselheiros conversaram com os funcionários do Cais e disseram que a vaga de internação estava sendo providenciada. Hoje está normalizada porque nós temos quatro médicos atendendo, né? De manhã, quando nós chegamos ao local, nós visualizamos apenas um. Mas logo após as oito horas, mais três apareceram, nós temos quatro médicos. Nos outros dias, é um caos total. São mais de 400 pessoas que procuram esse Cais aqui e não conseguem atendimento. De acordo com essa conselheira, é preciso ter a descentralização do atendimento pediátrico aqui em Goiânia, além de normalizar o atendimento no Cais Campinas. Quem está na periferia tem dificuldade para Campinas. Quem está, por exemplo, na grande metrópole também nos busca para atendimento, né? E com esse momento agora de interdição do materno, a gente sabe que o Cais Campinas vai superlotar.